Boa tarde galera, para não passar em branco, eu vou falar um pouco do Lula especificamente e essa condenação, primeiro lugar, aqui é uma análise destinada para dizer que não sei se o Lula é culpado ou inocente da coisa, mas está pegando muito mal para a justiça falar que o cara é culpado por convicção, ao menos que eles apresentem as provas para a sociedade, o Lula recebeu isso, isso, isso e está aqui a prova, prova documental, não de delação, porque a meu ver a delação é algo positivo só com detalhe, o delator tem que apresentar a prova e não falar o que o juiz quer, por exemplo, se o juiz não gosta do Lula, tem que apresentar a prova se ele é culpado ou não, porque existe um artigo na constituição que ninguém é culpado até que se prova o contrário, provando com documentos e se não conseguir até a última instância, até os últimos recursos provarem que o Lula roubou ou não, o que que acontece, aciona-se o artigo que em latim chama indúbios pro réu, ou seja, na dúvida pro réu, se há uma dúvida se ele é culpado ou não, tem que dar para ser favorável ao réu, isso quer dizer que eu defendo que ele seja culpado ou inocente nenhum, nem outro, até porque eu não sou advogado e tampouco promotor e tampouco sou formado em direito para tanto, né, e não, pessoalmente eu não aceitaria nem processá-lo e nem defendê-lo, porque se fosse para mim ser advogado, eu seria advogado trabalhista, para defender o povão, né, mas isso aí é outra história. E outro detalhe, galera, falando da figura do Lula Lula em si, qual que é o problema da figura do Lula? Inclusive falei para alguns amigos meus, o Lula é 8 ou 80, existem pessoas que querem ver ele morto e pessoas que seriam capazes até de matar por ele, é 8 ou 80, talvez seja por isso que não tenha prendido ele, já que ele foi condenado em segunda instância, né, isso quer dizer que ele é culpado? Não, isso quer dizer que foi esgotado uma das possibilidades do réu provar ou não a sua inocência. E nesse quesito, eu quero saber, se vocês compartilham também essa ideia, se é para condenar um, tem que condenar 90% dos políticos e 100% do Congresso Nacional, porque o próprio sistema é corrupto, só alguns são honestos, principalmente em termos de vereadores e deputados estaduais, encontram-se pessoas honestas, mas no que diz respeito ao Congresso Nacional, a meu ver, 100% são no mínimo, de caráter duvidoso, para não acusar ninguém. E nesse sentido, galera, e eu posso falar, porque eu não vou, não vou ter ninguém que tá lá, antes que me responda. Nisso, eu quero dizer o seguinte, o problema da corrupção não é o Lula, problema da corrupção é o sistema político brasileiro, que permite criar partido a todo direito, só para ter cabide eleitoral. Gente, o Brasil precisa, muito mais do que uma reforma da Previdência, muito mais do que uma reforma trabalhista, que literalmente acabou com os direitos trabalhistas do povo, ele precisa de uma reforma política, que melhore, transforme o sistema. Isso que deve ser a luta, e não brigar se um é honesto, o outro não, quando na verdade, ambos os lados participam do sistema. Não existe uma direita pura e nem uma esquerda pura, porque, por exemplo, se existisse uma esquerda pura, jamais queria se fazer acordos com o sistema para chegar ao poder. Tampouco uma direita pura, ainda que por interesses, que existe uma centro-direita que defende alguns benefícios para o povo, para calar a boca, literalmente um calar a boca para o povo. É isso, galera. E aí, no mais, eu espero que o YouTube não desmonetize esse vídeo. Amanhã eu vou postar, que hoje eu tirei o aparelho que eu estava fazendo, o mapeamento cardiofascular, e o exame rotineiro que eu estava fazendo, por isso que eu não gravei ontem, e é por isso que eu gravei, deixei dois vídeos para vocês na internet, no YouTube ontem. E no mais, falou, e verifique se estão inscritos no Ciências Humanas TV. Então, uma boa tarde, boa noite e bom dia.